Oi pessoal, hoje eu tô aqui no restaurante que ele tem alguns bichos diferentes e tem... e dá pra pescar, eu acho. Então eu vou mostrar pra vocês os bichos diferentes que tem aqui, que é muito coxinha. Tem esses polvões, eu não sei, tem esse daqui. Gente, olha o tamanho desse roteio de aranha, é que foi gigante, né? É, mas ok, não dá pra ver direito, mas é muito gigante. Aí, tem galinha solta, tipo, eu tô morrendo de medo. Eu odeio esse tipo de bicho. Pelo menos que eu odeio, mas eu não acredito, eu tenho medo. Aí eu não... tipo, você tem que pegar, não dá muito certo, é isso aí, não gosto. E tem esse branco. Esse é o pavão. Olha que lindo. Bem, mas lindo. E aí, gente? Aí, esse é o restaurante. E é muito estranho, porque, tipo, você pode comer... Olha, olha ele. E eu não te como. Então, você pode comer e ver as minhas palminhas com você. Isso é muito estranho. Eu acredito. Eu acredito. Então, tem esse pichão, gente. Muito quesito. Tem esse, acho, com bebêzinho. Eu não sei o que é. E, gente, olha, isso aqui é muito coxinha. E é isso, gente. Então, eu vou comer, porque eu tô com fome. Então, vamos lá. Gente, essa daqui é um horário, né? Tipo, não, não me diga. Tá dando muito pouco. Ai, tu, desculpa. E aí, quem ganha, arara ou tucano? Prefiro tucano. Olha, arara. O tucaninho é mais fofo. Então, gente, a gente entrou aqui dentro. E logo depois, a gente ainda vai continuar vendo os horários. Mas, olha que fofo esse bebê. Ele é muito, muito, muito fofo, né? Então, ok, gente. A gente entrou aqui pra tomar um lanchinho. Mas, olha como esse bebê é fofo. Ai, que gostoso. Juro, ó. Aí, só pra ele, então. Hum, pra o que todo aqui. Ó, cabelo desse. Que grosso que é? Não sei quem saiu esse papelão grosso e pincha aí. Não, Guilherme. Não, você pode parar que não é. Pode ir. Tudo que tem de qualidade puxa de mim. Os defeitos puxam da varilha. Ó, aqui vai uma forma de mais feio. Você já pegou o fundo lá com luz, não fica legal, né? Não, não fica legal. Cadê aquela foto que você tirou do pé? Nossa, é tão varanda. Ok, acabando com as fofurices, né? Continuando. Olha essas horárias muito legais. Não, não fica. Não, não cozinham. Não cozinham. Vem. Vem. Então, depois disso, gente, a gente foi para um outro restaurante para pescar, porque aquele outro não dava para pescar. E, gente, eu consegui pegar um peixe, fui muito feliz, só que ele era muito grande, muito forte. Então, quando eu fui puxar ele, ele puxou com toda a força e, para piorar, a linha quebrou. Então, a linha vir para mim, não, a linha ficou com ele. Então, depois disso, eu tentei pescar um pouco mais, mas começou a chover de novo, uma tempestade, e não deu. Então, o Fibre não conseguiu pescar, mas foi isso, gente. E, depois disso, como ficou mais escurecendo, blá, 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 eu não fiz nada muito demais e acabei voltando para a estrada para voltar para a minha casinha. Gente, olha o que eu encontrei aqui. É um arco-íris, e se duvidar, é dois, três, não é. Só falta você, né? Tipo, não tem aqui o arco-íris, só falta você. Meu Deus, mas é muito bonito. Gente, agora eu vou comer no... Pregoçado! Então, gente, esse foi o vlog, tá? Essa é a minha viagem que eu fiz, ocorreu há muito tempo atrás, né? Não foi há muito tempo atrás, mas foi, tipo, há uma semana atrás. E, portanto, eu estou até gravando essa parte agora, né? Bem depois, para vocês. Então, gente, essa foi uma coisa legal de ter ido para o interior, porque, sabe, a gente entra mais em contato com a natureza, esquece o celular e tudo mais, principalmente, né? Onde eu fui, no meu celular, né? Sinal, não funcionava nada, nem internet tinha, mas o quê? Então, a gente entra mais em contato com a natureza, esquece todos os problemas, esquece todos os problemas que a gente deixou lá na cidade, aqui na cidade, e esquece a internet e tudo mais, e fica um pouco mais calmo, né? Inclusive, em vez de ficar lá na internet, eu li livro, passei tempo com os bichinhos, sabe? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do vlog, né? Do viagem. Porque eu gostei desse milagre que aconteceu de eu gostar de bicho. Então, é isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo.